Na cidade de Itabirinha, um rapaz de 19 anos, ele foi preso, suspeito de ter vendido drogas a uma adolescente de 12, é quase uma criança, né? Por meio de uma denúncia, os militares foram até a casa onde a garota mora e ela foi vista escondendo algo dentro de uma gaveta do guarda-roupas. Um tablete de maconha foi encontrado e apreendido. Segundo o boletim de ocorrência, ela confessou que comprou entorpecente com o rapaz e pagou a quantia de 50 reais. Buscas também foram realizadas na casa onde o rapaz mora e lá foram apreendidos cinco tabletes de maconha dentro de um fogão. É, tava dentro do fogão, olha lá. E quantia de dinheiro, esse cascaio que aparece aí, ó. O jovem foi detido por tráfico de drogas e corrupção de menores. É, ué, 12 anos, ó. Aí, pensa numa bronca. Ah, ninguém aguenta isso.